Fala galera, beleza? Você sabe o que é DLQ ou Dead Letter Queue? Se você não conhece, não deixa de ver esse vídeo até o final que eu vou mostrar para que ele serve e qual é o motivo de você ter que usar um DLQ no seu dia a dia. Então antes de eu falar um pouquinho sobre ele, se você quer aprender a AWS, não deixe de seguir o canal porque eu estou postando bastante coisa sobre a AWS para te ajudar nessa jornada ninja que essa é a minha ideia, fazer com que você realmente tenha conhecimento do que é importante para o dia a dia de um administrador de cloud, principalmente a AWS. Então galera, o que vem ser DLQ? DLQ é Dead Letter Queue, que quer dizer uma fila de letras mortas. Então ele é muito importante para ajudar em fazer troubleshoot, também para certificação que cai para caramba mas principalmente para troubleshoot. No começo eu não usava muito ele. Depois eu me toquei qual é a ideia de um Dead Letter Queue e eu comecei a usar muito depois que eu aprendi. Então se eu tiver uma aplicação e essa aplicação tiver lá minhas 20 filas, pode ter certeza que eu vou ter 40 filas no total porque 20 delas vão ser de Dead Letter Queue. Enfim, eu já falo um pouquinho, não vou ficar muito no spoiler não. Vamos supor aqui no seguinte cenário. Um cenário simples para uma aplicação. Temos um usuário, esse usuário fala com uma aplicação, seja ela web ou não. Essa aplicação, ela cria uma mensagem, então ela cria uma mensagem dentro de nosso SQS, então SQS aqui, não sei se dá para ver. E aqui ela roda nosso Lambda. Então o Lambda pode executar uma ação. Ele executa uma ação com essa mensagem que a aplicação passou. Então é isso aí, o usuário falou, faça tal coisa, a aplicação através de SDKs chama o SQS e o SQS guarda na fila e vai chamando ou jogando em processamento para o Lambda de 1 em 1 ou 10 em 10, 20 em 20, enfim. Tem diversas formas de fazer essa configuração. Mas o que acontece? Vamos supor que no seguinte cenário, essa fila ela recebe mil mensagens por hora. Então mil mensagens por hora, é coisa para caramba. E ela cai no Lambda e vai executando. Vamos supor, se eventualmente, daqui, você passa o final de semana, 48 horas, você chega na segunda-feira, alguém reclama para você, ó, deu um problema e eu queria que você analisasse porque tal hora eu cliquei em tal coisa. Pensa o tanto de chamadas que teve, se é mil por hora, imagine em 48 horas quantas chamadas não teve. Então vai ter log para caramba para você investigar. Então qual é o ideal você fazer aqui? Durante essa configuração, né, essa integração, você pode vir e criar uma fila secundária. Você cria uma segunda fila. Essa fila secundária é uma fila normal, tá? Essa fila secundária, não esquece, ela não vai ter nada. Mas o que acontece? Você vem aqui nessa e fala, ó, você vai ter uma DLQ. A sua DLQ é essa daqui. Então você promove ela para uma Dead Letter Kill e você faz essa configuração. Isso quer dizer que se esse problema acontecer novamente, se alguma execução acontecer e falhar nesse processo entre a fila e o lambda, ou seja, não só falhar durante o processo. Se o lambda, ele retornar um erro diferente, né, de 200, um erro diferente de 200, quer dizer que tem algo de errado. Que o 200 é o return code de sucesso ou zero, depende de como que você está dizendo a sua aplicação. Mas geralmente é o 200. Se ele retornar algo diferente de 200, o SQS, ele vai travar, né, ele vai simplesmente falhar. Mas nesse caso, com o DLQ, tudo que for diferente de 200, o SQS vai notar e ele vai jogar aqui dentro, dentro dessa outra fila. Então vamos supor, se tiver três falhas, ele vai criar três mensagens nessa fila. Aí você pode, através da console AWS, ver essa fila aqui e olhar essa fila e falar, olha, tenho três processos nessa fila de erro. Quais são esses processos? Você vai ter a exata mensagem dessa fila aqui dentro. Aí você consegue até mesmo simular todo esse cenário do que aconteceu. Então você consegue investigar, você consegue fazer um debug sem precisar ir para as logs e procurar lá em que momento falhou e tudo mais. Então você poderia pegar essa mensagem, jogar essa mensagem aqui e ver o que acontece. Você consegue fazer essa investigação. Coisa que sem o DLQ fica muito mais difícil, porque ele não faz isso automaticamente. Então o que geralmente eu faço? Crio uma DLQ, promovo ela como DLQ da minha fila principal. Aí essa DLQ, eu geralmente monitoro ela. Eu falo, ó, se você essa fila tiver mais que um, uma mensagem ou mais que duas mensagens, me manda um e-mail. Ou se ela tiver mais que cinco mensagens, me manda um SMS no celular, porque daí é um pouco mais importante e eu vejo mais rápido. Então é isso aí, pessoal. Para isso que serve um DLQ é algo extremamente importante para o nosso dia a dia. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de postar nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like. Se você não curtiu, também dá um dislike. Mas comenta aí o porquê você não curtiu, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.